O magnésio, na forma de magnésio dimalato, também chamado dimagnésio-malato, os dois nomes estão certos, ele é um suplemento mineral que interfere em mais de 350 funções no organismo. Mais de 350 enzimas humanas são dependentes do magnésio. O magnésio é um estabilizador da moeda energética, que é o ATP, você tem mais ou menos energia na vida, dependendo da quantidade de ATP que você gera, quanto mais energia você tem, mais jovem você é, não tem nada a ver com a sua certidão de nascimento. Ele rege, ele controla o cálcio, ele interage com o zinco, ele diminui o estresse, trata a fibromialgia, que hoje é uma coisa muito comum, dói aqui, dói ali, dói acolá. Pessoas que tem fibromialgia, tem fadiga, tem dor, ele é um relaxante, ele faz você dormir, por isso que nós recomendamos que você tome da noite. Você vê que a vida começou no planeta Terra com magnésio. A vida do modo que nós conhecemos, a vida que exige oxigênio, porque a clorofila que pega o gás carbônico do ar e pega a água da raiz da planta e faz a glicose e libera o oxigênio que nós respiramos, essa clorofila, o átomo central dela é magnésio. Se não tivesse magnésio, não teria a vida, nós não estaríamos aqui. Tudo começou com magnésio. Além disso, o magnésio está na nossa célula, estabilizando a nossa energia. Então ele estabiliza o nosso ATP. O ATP, o mar tem muito mais magnésio que o rio, a água salgada chega a ter 330 vezes mais magnésio que a água doce. Então quando você toma um banho de mar, você absorve parte desse magnésio e faz muito bem para a saúde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.